A bola vai para Pedro Gonçalves, Pedro Gonçalves dominou, pelo meio tem o Miller, bola para Miller, olha o primeiro bateu, a Valencia! Gol do Grêmio, Miller, 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 Bolanho, Reasto, o homem da camisa 23, num contra-golpe puxado por Pedro Rocha, o filho do José serve a Miller, ele livra-se da zaga do Internacional, bate a esquerda de Danilo Fernandes, a gorduchinha entra de forma violenta e estufa os cordais da Cidadela Colorado, a rede ainda está balançando, balançando, e a máquina tricolor larga na frente do Grenal, 412, agora vem comigo, as bandeiras tricolores estão tremulando, tremulando, tremulando o torcedor do Brasil, lá no placar, Miller, 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 um para o Grêmio, zero para o Internacional, Diogo Rossi! Do sufoco, a glória, da falta de ar ao grito de gol, Miller, Bolanhos num ótimo contra-ataque, Pedro Rocha fez o que quis com o Léo Ortiz, deu o tapa de perna esquerda e encontrou livre, cara a cara com o goleiro Miller, Bolanhos, ele encontrou o lado direito do goleiro livre, bateu e fez o gol, agora Darcy Filho, Grêmio, um, Inter, zero! O Internacional pressionou, não esperava o contra-ataque rápido e fatal do Grêmio, provocado pelo Pedro Rocha. Bola com o Miller, com toda habilidade, meteu fora do alcance do goleiro, o gol foi legítimo e legal, 1 a 0 Grêmio. No Gauchão, Grêmio marca o oitavo, o Inter leva o sétimo na temporada, é o nono gol do Grêmio, quarto gol de Bolanhos no Gauchão, é o artilho isolado pelo Grêmio, em 35 jogos, é o seu gol de número 11. Tocou na extrema-direita para o Ortiz, rompeu a metade do gramado, buscou a Nico, lá vai o Nico Lopes, penteia a menina, escapa da marcação de Jailson, no comando a bola para a Robertson, Robertson para a Brenner, para a Robertson, para o Abraão, bateu! Gol! Calorado, há 10 minutos de partida da etapa complementar, o Grêmio está sofrendo o primeiro gol, o gol de empate do Internacional, numa trama em que coxinou a defesa do Grêmio, ela sobra para a Robertson, bate para o canto direito do goleiro Marcelo Groi, e estufa os cordais da Cidadela Tricolor, a rede ainda está balançando, balançando e agora vem comigo, as bandeiras coloradas estão tremulando, 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 torcedor do Brasil do placar, um para o Internacional, um para o Grêmio, Diogo Rossi! O dedo do treinador no gol, porque Nico Lopes puxou pelo lado direito, ele encontrou o Brenner que fez o pivô, ele deu o tapa para Robertson que entrava livre, num erro de Pedro Jeromel que não encontrou a bola, Robertson cara a cara com o goleiro, deslocou para o lado direito de Marcelo Groi, e coloca o Inter de novo no jogo, agora dar-se filho o Inter, um, Grêmio também um! E o Inter que é mais, a bola na esquerda para Carlinhos, Carlinhos para Wendel, Wendel dominou e botou para Carlinhos, Carlinhos recua, recua no meio de campo, o Internacional empurra o goleiro para o câmbio de defesa, só dá a Internacional no começo desse segundo tempo, está no êxtase a torcida clonada, bola para o Adalessandro, cortou o primeiro, cortou o segundo, tirou no meio, buscou a Milha, Milha tocou de volta, bateu para o goleiro, e gol! Calorado, uma virada estondiente do Internacional a 12 minutos da etapa final! Outra chegada insinuante do ataque do Inter, e a 12 minutos, o Internacional faz uma virada, que pode ser histórica aqui na entrada da capital do Rio Grande do Sul, Diogo confirma o gol! Brenner! 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 Está virado o placar no 412! A rede ainda está balançando o balançador, e agora vem comigo! As bandeiras colonadas estão trebulando, trebulando, trebulando o torcedor do Brasil! Dois para o Internacional Brenner! Um para o Grêmio Diogo Rossi! E ontem o técnico Zago perguntado sobre Brenner, ele disse dele, Eu só quero o gol! E foi justamente o que ele fez até aqui no Clássico! Da Alessandro encontrou o Wendel! O Wendel deu o tapa e Brenner, sem nenhuma falta de paciência, com tranquilidade, deu o tapa por cima de Marcelo Grói! E marcou o gol! Alguém tentou uma cabeçada ali! Nico Lopes! Lucas Marcos está dominando, está dominando, está entregando para Ramiro, Ramiro está girando no meio para Jailson, Jailson já tocou pelo lado, ganhou para Luan! Luan se mandou, o Marcelo foi, já foi também o Miller, o Grêmio chega na tentativa de empatar o jogo, Luan dominando, Luan virou na extrema-direita, caiu a bola, ficou para Fernandinho, limpou Fernandinho, vai bater, bateu! Fernandinho, o homem da camisa vinte, limpou da perna direita para a perna esquerda, solta o Tony Pedro no ângulo direita de Danilo Fernandinho e as duplas corpéis da Cidadela Colorado, um gol calabouca nos críticos, Fernandinho, a rede ainda está balançando, a balançadinha agora vem comigo, as bandeiras de Colônia estão trebulando, 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 torcedor do Brasil, empata o Grêmio! Dois para o Grêmio, dois para o Internacional! Ah meu Deus, seria hoje, Matheus Dávila! E é o Grenal das Estrelas, porque agora brilha a estrela de Renato Portaluppi, criticado, odiado e muitas vezes vaiado, Fernandinho entrou em campo, em dois toques na bola e gola o placar, da entrada da área recebeu, abriu para a perna esquerda, viu a oportunidade e deu uma pancada em direção ao gol, o goleiro Danilo Fernandes falhou e falhou feio, mas não interessa, tudo igual, dois Grêmio, dois Internacional, Darcy Filho!